olá ponto wi-fi ó tá bom ele vai ficar sozinho quando conectado na porta usb tá aqui a cara dele aqui ó 600 megabit né e aqui os dados técnicos dele aqui tá bom acompanha o cd de instalação tá aqui dentro aqui ó bom e quando nós estamos aqui ele vai gerar os ícones você pode chamar pelo ícone né onde vai chamar por aqui por baixo aqui ó eu vou abrir aqui ó nessa abazinha aqui fica aqui ó ele vai aparecer aqui ó desconectado tá vendo ó wi-fi não tá conectado que nossa senha aqui o servidor tem senha vou dar uma lupazinha aqui ele vai abrir todos os as contas wi-fi chegando aqui ó todos os servidores né wi-fi como ele de alto ganha aparece um monte aqui todos os vizinhos você vai clicar no nosso aqui ó ele vai pedir uma senha tá vendo aí você vai clicar aqui no lateral e vai digitar a senha nossa aqui ó e vai dar um prosseguir aqui ó assim que se der um prosseguir autenticário vai ficar verde aqui ó se aceitar não é variar acho que eu digitei assim errada espera um pouco vamos lá de novo vem aqui de novo ó aceitou tá vendo ó já conectou né nisso aí ele já te mede os níveis né se você clicar aqui nessa abazinha aqui ó vai conseguir enxergar os níveis em dbm quanto tá dando ó menos 43 41 dbm ó baita de um nível aqui é igual uma torre de celular ó a potência da chegada aqui velocidade ó tá dando aqui e às vezes o que limita nem a ponta é o roteador lá tá bom gente é isso aí ó produto de alta qualidade funciona muito bem ó e a quantidade de servidores que ele pega aqui ó bom é isso aí ó muito obrigado aí ó espero que tenha gostado aí aprendi de usar um pouquinho o highlink aí software de usb tanto eu vou mexer nele aqui ó se ele vai alterando o nível como se eu tenho também não mexer na antena aqui deixa ela na vertical ó o nível aumentar o piorou não melhorou tá vendo ó segundo na vertical aqui e é isso aí gente muito obrigado e um abraço aí e até a próxima aí valeu hein a esse software que você baixa direto no site do servidor se caso você perdeu o drive aí caso não tiver né você entra no site e digita highlink aqui ou você acha no google lá o drive tá bom e a partir do windows 10 já já tá automático respeitou já faz o plugin play aí tá bom nossa versão que é o windows 7 valeu um abraço aí até a próxima tchau tchau tchau